I'm back, bitches! É, moleque! Finalmente voltamos, tivemos um pequeno problema técnico nos nossos equipamentos, mas especificamente um, o principal deles, o notebook, como vocês souberam aí no vídeo, que estava no ar até esses dias, aí eu tirei do ar, já que não fazia mais sentido, né? Então, vou agora explicar para vocês direitinho o que aconteceu, porque eu fiquei tanto tempo parado assim, né, galera? Então, vamos lá, primeiramente, ao início. Bom, galera, vocês se lembram que meados aí faltava mais ou menos uns poucos dias, acho que uma semana para ele ter o nosso querido torneio Copa dos Inscritos, né? É, no começo aí de setembro, se não me engano, isso, começo de setembro, e aí teve um probleminha com o nosso notebook, ele deu um problema gigantesco. Foi um problema, galera, mais especificamente no chipset da placa mãe. Isso acontece, eu fui, dei uma pesquisada, né, depois, isso acontece principalmente por muito uso do notebook. Para vocês terem uma ideia, no notebook eu uso muito ele, eu uso ele mais do que um PC de mesa, porque eu não tenho mais um PC, até tenho, né, mas ele é todo fodidão velho já, é, configurações ruins, e não dá mais para uso. Ele não é muito, razoavelmente bom, né, então eu usava principalmente o notebook, seja para coisas do canal, seja para, é, assuntos pessoais, para estudar, para fazer trabalho, é, na faculdade, essas coisas, né, como outros projetos também, como também meus outros irmãos também usavam o meu notebook. Enfim, que esse notebook meu ficava para todo mundo na casa usar. Ele chegava a ficar em média, é, 15 a 20 horas de uso diários, galera. Às vezes eu nem desligava para dormir, ele ficava 24 horas virado direto no uso. Então, isso vai desgastando, vai desgastando, ele, o notebook é diferente de um PC de mesa, porque ele sobrecarrega muito, ele super aquece muito também, devido ao espaço ser menor e é mais compacto, então ele super aquece mais rápido. E devido a esse super aquecimento, o chipset da placa-mãe soltou, é uma pecinha bem nojentinha, que ele simplesmente é o que faz o computador ligar, né, do Tecmo Notebook nem ligava. Então, ele simplesmente soltou, e aí, para soldá-lo novamente, é, custaria em média, fora a viagem que na minha cidade não conserta, a viagem mais o conselho sairia por mais de 400 reais, galera. Então, saía bem salgado, coisa que para um assalariado, né, é foda mesmo, né. Aí, não deu para consertar. Aí, conversando com alguns amigos e tal, eu vi que era melhor o custo-benefício de trocar essa placa-mãe, em vez de mandar o soldar. Porque vai que a solda não dá certo, solta de novo, novamente, né. E outra, é, eu não pretendo ficar muito mais tempo com esse notebook, pretendo trocá-lo por um mais bem equipado, até mesmo por um PC de mesa, quem sabe, né. Eu ainda prefiro notebooks pela mobilidade, pela praticidade, que eles têm, não ocupam menos espaço, mas, enfim, veremos isso mais para frente. Então, é, conversando com os amigos, eu percebi que dava muito mais futuro, é, trocar a placa-mãe inteira por uma nova. E foi isso que eu fiz, saiu mais barato, saiu pela muito, menos da metade do preço que sairia pela solda. E, tá aí o notebook aí, vivo e com tudo, né. Só que, infelizmente, eu perdi tudo, porque não deu mais para, o HD estava todo corrompido, eu precisei formatar, né. Então, eu perdi todos os programas, todo o Yu-Gi-Oh! Pro, né. Não perdi os textos, porque eu fiz um backup aí, dos meus baralhos, minhas músicas, meus filmes, eu tinha um backup, né. Perdi os vídeos do canal que eu tinha salvo no computador, né. Só acho que tá salvo no canal ainda, né. Mas, perdi alguns ainda que eu tinha, outros que eu já tinha em mente de postar, já estavam preparados, né. E, o que mais me doeu o coração, perdi o save do Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2. Coisa que eu ainda tô tentando recuperar, né, porque o jogo ficou, só não consigo encontrar o save. E nem mais tô conseguindo instalar o emulador de volta, porque tá dando um erro aí de DLL e tal, né. De registro lá no pastinha chata do C-C32, né. Tô tentando ver alguns tutoriais pra tentar resolver esse problema. É, vou tentar ir mais pra frente, tentar resolver isso. E, infelizmente, se eu não conseguir, o detonado do Tag Force 2, infelizmente, vai ter que ser cancelado, né. Coisa que me deu muito coração, tava tão perto de fechar com o Aster, né. Muito foda, galera. Mas, não fiquem aí desapontados, porque... Novidades estão pra surgir, tô estudando aí na minha volta, né. E, além como eu ia contando que eu perdi tudo, deu pra salvar o jogo, os decks. Um deles vai ao ar essa semana, que era o que eu já tinha prometido pra vocês, que venceu a última votação que teve. Que foi o outro deck Apex, Pendulo, né. Ele já tá prontinho aí, pronto pra ir ao ar. Gravei recentemente. E, então, galera, eu tô tendo que me atualizar, porque quem joga Yu-Gi-Oh! Sabe que você ficar parado aí, uma semana, se quer que seja, sem ter contato nenhum com o game. Sabe que muita coisa pode mudar. Então, eu voltei essa semana, tô me atualizando aí. Tô, sinto que mudou a banlist, né. Haygex tá de volta. Mais pra frente, farei um vídeo aí, conversando, pra gente dar uma discussãozinha sobre essa banlist. Como é de costume já, né, do canal, galera. Então, precisei desse... Vou precisar de tempo aí, pra me atualizar, pra fazer os próximos decks, né. Infelizmente, perdi a lista de pedidos. Mas, alguns eu ainda lembro, alguns já tinham em mente, como os decks do... O deck do... Dragão Alado de Haku, que tava faltando, vou trazer, né. O deck das bestas sagradas, alguns decks do GX, decks clássicos de anime, né. Mas, outros eu perdi a lista, mas alguns dá pra desenrolar, né. Muito foda mesmo, galera, mas não se preocupem quanto a isso. E, no mais, é... Vou precisar desse tempo, né, pra me readaptar, pra pegar de novo as manhas do game. Que você sabe que complica, né. Precisa aquecer de novo, né. E, outra coisa que eu queria conversar pra vocês é como vai ficar a Copa dos Inscritos. Ainda vai ter, não tá cancelado, galera. Todos os inscritos já estão dentro, tá beleza. Eu só preciso reorganizar aqui, porque o caivão que eu tinha guardado, tive que usar pra consertar o notch, né. Que precisou ir mexer nas finanças. Então, vai precisar de mais um tempo aí pra eu ter o dinheiro acumulado pra comprar as premiações. Mas, mais tardar a final desse mês, ou o começoinho do próximo, tô realizando esse torneio. Quem sabe até já pra comemorar os 2 mil inscritos, né, galera. Que já estamos muito próximos de alcançar essa marca, graças a Deus, né. Foram quase aí 300 inscrições enquanto o canal tava parado aí nesses 2 meses. Um crescimento muito bom pra um canal parado, né, galera. Não, também não deixou de aumentar o número de visualizações. Ultrapassamos as mais de 200 mil visualizações. Eu agradeço muito a vocês mesmo, velho. De coração, vocês são fodas mesmo. Não deixaram essa família morrer. Não deixaram por tudo que trabalhamos durante esse ano aí, que engajamos bem no canal. Não deixamos acabar, não deixamos morrer, tá, galera. Eu agradeço muito a vocês. Então, essa Copa vai acontecer e vai ser pra vocês, galera. É isso que eu tinha pra dizer aí sobre a Copa. No mais, algumas novidades aí estamos vendo aí nesse tempo parado. Deu pra ver alguns meios de fazer gameplays. Já que eu formatei o notebook, agora eu estou com o Windows 7. Logo, uma plaquinha que eu tenho guardado aqui de captura. Aquela Easy Capzinha mesmo, banana. Ela vai servir bem. Só basta aí encontrarmos em um cabo AV pra Playstation 3. E podemos trazer jogatinas aí de jogos de Yu-Gi-Oh, de Playstation 3. Como também outros jogos do gênero, tipo Naruto, GTA ou qualquer outra coisa que vocês tenham em mente aí. Estou aberto a sugestões pra novas gameplays aí, tá, galera. Então é uma coisa que eu estou organizando aí um pouquinho mais pra frente, né. Então, muita novidade vai vir aí fora algumas jogatinas extras aí, tá. Então, é isso, galera, que eu tinha pra dizer pra vocês. Esse vídeo é mais anunciado a volta do canal, né. Nesse papo de duelista aí meio que informal. Já que não é lendo os comentários da galera nem falando sobre alguns assuntos típicos dos games. Mas é mais falando desse meu retorno, galera. Então é isso aí. O vídeo é mais pra falar isso. Muito obrigado a todos vocês. Tenho que agradecer a vocês mesmo, de verdade, velho, que vocês são fodas. E vamos arrochar e vamos dessa vez aí, né, galera. Vamos com tudo pra cima deles. Bom, ficando por aqui, galera. Grande abraço a todos vocês mesmo, velho. Nos vemos no nosso próximo vídeo que vem dessa vez aí muito em breve. Nos vemos no nosso próximo vídeo e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!